A mãe e a mulher do entregador preferem não mostrar o rosto, mas pedem que a polícia investigue a morte de Bruno Alexandre Pereira Brito, de 27 anos. Ele foi agredido por quatro homens com golpes de capacetes há cerca de dez dias. Ficou mais de uma semana em coma no hospital e morreu nesta quarta-feira. O principal suspeito do crime é um amigo dele. Dias antes das agressões, o amigo identificado como Felipe teria discutido com Bruno por causa de peças de uma moto. Ele chegou a esfaquear Bruno usando esta faca. Meu marido está na oficina arrumando a moto dele, ele chegou a dar uma facada na costa do meu marido. Aí meu marido foi para o hospital, deu só uns pontos, mas não achou que ia chegar no estudo. Não achou que ia ficar por isso mesmo. Meu marido falou assim que nem tinha raiva dele por causa disso. Chegou a falar para mim e não voltou para o hospital. Vocês chegaram a procurar a polícia para registrar o contato? Meu marido nem quis registrar a corrente contra ele. Bruno deixou dois filhos pequenos e a família pede justiça. Aí é muito dolorido, né? É muito difícil saber que uma pessoa que era de dentro da casa dele fazia isso com ele, né? E hoje está todo mundo assim, em luta. Todo mundo triste por causa disso que aconteceu, né? Então nós queremos justiça, sim. Tchau. Tchau. Tchau.